E as crianças estão cada vez mais ligadas ao mundo digital, né? E diante dessa realidade e de todos os perigos que a internet pode representar, os pais ou responsáveis ficam sem saber na prática o que fazer. É, muitas vezes é assim mesmo. Nós fomos atrás de resposta e contamos agora tudo pra você. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês da minha rotina. Eu já fui pra escola, aprendi muito, brinquei muito. Também já almocei e agora eu vou partir pra minhas atividades. Um beijo, pessoal! Essa é a Ana Liz, uma influenciadora digital de Ibiriguí que tem apenas 7 anos de idade. Mas nas redes sociais tem mais seguidores do que muita gente por aí. No Instagram são mais de 18 mil. Todo mundo fala onde é que eu tenho tempo pra brincar, pra estudar. É, às vezes, quando minha mãe demora um pouquinho pra me pegar na escola, eu sempre consigo dar uma fadinha na tarefa, na lição. Já vai adiantando tudo, né? É, porque aí a tarde eu tenho a tarde inteira livre. Além de ser conhecida na internet, a pequena tem uma agenda lotadíssima. Ela é atriz, participa de vários eventos e a mãe precisa ficar em cima controlando tudo. Quando eu vou postar alguma foto, nós duas escolhemos juntos, tanto as fotos quanto os vídeos. E a legenda, eu falo, filho, o que você gostaria de falar. E eu vou editar a legenda de acordo com o que nós duas determinamos. Sempre nós duas estamos juntos pra postar. Mas toda essa preocupação não é à toa, não. A gente sabe que tem muito conteúdo impróprio por aí na rede que pode induzir a criança e o adolescente. Como a história da boneca Momo, por exemplo, que nos últimos dias causou pânico entre os pais. A obra de uma arte japonesa aparecia em vídeos infantis em uma plataforma e falava sobre automutilação e suicídio. A relação de crianças e adolescentes com a internet é um tema que precisa de muita atenção nos dias de hoje. Tanto que a Ariane, que é psicóloga, foi em busca de mais informações pra se especializar nesse assunto. Agora, tendo mais conhecimento, ela consegue orientar os pais e também controlar melhor a filha de 10 anos de idade. Diante desse mundo de tecnologia e toda hora internet, eu vi que ela estava constantemente na internet. Mesmo eu estando orientando ela, uma coisa que eu faço é estar sempre ao lado dela quando ela está na internet. Então, eu fui buscar, estudar um pouquinho mais a respeito desse assunto pra poder auxiliar aí alguns pais a respeito desse contexto que a gente está vivendo hoje. Mas se pra você, pai ou responsável, essa tarefa ainda está difícil, calma que a gente explica na prática o que fazer. Os pais têm que estar sempre supervisionando esse acesso à internet, estar orientando os filhos, uma conversa clara com os filhos, sempre exemplificar, pegar algum conteúdo que está sempre aparecendo aí, acontece, aparece muito nas redes sociais, que às vezes até assusta as crianças, sentar, explicar para a criança, olha o que é, até onde isso pode te atrapalhar, o que é verdade, o que é mentira desse conteúdo. E a Gabriele aprova a conduta da mãe. A gente não está seguro em lugar nenhum. Veja só em casa. Eu fiz o momento em que a gente está um nicho de todos dentro do quando eu fiz o trabalho. A gente não está confiar. A gente não está disponível. E a gente não está puxando!